Deu ruim aí pro Bolsonaro e pro Valdemar Costa Neto, e pro Bolsonaro, no caso, duplamente. O Alexandre de Moraes recebeu aí um documento, quase um dossiê, da Procuradoria Geral da República, mostrando que o Valdemar e o Bolsonaro estiveram juntos no mesmo evento. No caso, o evento foi a convenção do MDB em São Paulo, que oficializou a candidatura do Nunes como candidato aí bolsonarista em São Paulo. Tem lá o Marçal falando que ele é o candidato da direita, só ele, que ele é que tem apoio do Bolsonaro, mas o Bolsonaro estava no palanque com o Nunes, e o Nunes é um bolsonarista acanhado, ele não fala que tem apoio do Bolsonaro, porque as pesquisas mostram que se ele colar o nome dele ao Bolsonaro, a rejeição a ele dispara, então é ruim pra ele falar, nunca vi se é um apoio que não é, né? Pois bem, o que acontece é o seguinte, o Valdemar e o Bolsonaro, eles não estão presos em regime fechado, mas eles têm que seguir algumas medidas cautelares, é quase uma prisão em regime aberto. Tem medidas cautelares, por exemplo, passaporte foi confiscado, não podem entrar em contato com algumas pessoas, entre essas pessoas, eles não podem entrar em contato um com o outro. E aí se eles participam do mesmo evento, estão no mesmo local, quem garante que eles não se encontraram em momento algum? O Procurador-Geral da República mandou pro Alexandre, o Alexandre tá fazendo aí o trâmite, ele deu 48 horas para o Bolsonaro e o Valdemar explicarem. Se foi provado aí que eles se encontraram, ou se ficar uma dúvida, será que se encontraram ou não? Porque estavam no mesmo evento. Se ficar uma dúvida, ó, será que por alguns minutos que seja, nem que seja 10 minutos, eles não ficaram numa sala juntos, não ficaram em algum lugar sem câmera juntos? Pois bem, se isso for provado, o que acontece é que os dois podem ser presos, porque os dois estão aí desfazendo ali as medidas, descumprindo as medidas cautelares impostas pelo Alexandre de Moraes. É igual o cara que tem uma tronozeleira e quebra a tronozeleira. Vai preso. O Daniel Silveira, que o diga, né? Foi preso. Aliás, o Daniel Silveira não tá solto ainda. Ele não conseguiu a progressão de regime porque ele quebrava a tronozeleira de propósito. Ele já teria aí na lei brasileira, por ele ser réu primário, ter um bom comportamento lá na cadeia, falaram que ele ajuda a limpar, a varrer lá o pátio lá na cadeia, ele, Daniel Silveira, teria direito aí a progressão de regime, ir aí pra um semiaberto, alguma coisa assim. Porém, como ele, quando estava no regime aberto ali, com tronozeleira, ele descumpriu as medidas, o que acontece é que ele não tem direito a essa progressão de regime. Ele tem que pagar inúmeras multas aí que são milionárias. E aí o amiguinho dele, Bolsonaro, ele fez tudo pra proteger o Bolsonaro. O Bolsonaro não pega o dinheiro aí, os milhões que recebeu de piques pra ajudar o Daniel Silveira. Nem um pouco, nada. Não põe a mão no bolso, Bolsonaro. O que acontece agora é que o Bolsonaro e o Valdemar vão explicar e aí a procuradoria vai pra cima, tá? O Gonê vai pra cima do Bolsonaro. Aliás, o Gonê tá preparando ir pra cima do Aras, mas isso eu vou falar em outro vídeo aí com mais detalhes. Coisa vai ficar feia também pro senhor Augusto Aras. E eu não esqueço do discurso do Alexandre de Moraes e do discurso do Paulo Gustavo Gonê quando o Gonê assumiu na Procuradoria-Geral da República no dia 18 de dezembro do ano passado. 18 de dezembro. Ele disse o seguinte, olha, todos os que fizeram ações ou omissões pra que chegassem e tivessem essa tentativa de golpe serão punidos exemplarmente. Omissões. Ele tava falando diretamente Augusto Aras. Vai chegar a hora dele. Pois bem, voltamos aqui ao Valdemar e ao Bolsonaro. O Valdemar tá aí com medo, por quê? Porque ele poderia simplesmente não ter ido. Foi ele o principal negociador aí, o principal fiador pra que o Bolsonaro apoiasse o Ricardo Nunes. O Bolsonaro e o gabinete do ódio do Bolsonaro, eles estão fechados, é com o Pablo Marçal. Eu mostrei aqui, ó, antes de qualquer um, eu mostrei isso aqui no começo de maio, dia 1º, 2º de maio, foi quando teve lá as enchentes no Rio Grande do Sul. Eu mostrei prints aqui, eu tirei prints e mostrei aqui postos, em tempo real mesmo, lá do próprio Twitter, de um Twitter chamado Space Liberdade, que é um Twitter administrado pelo Carlos Bolsonaro e pelo Eduardo Bolsonaro. É um Twitter que é do gabinete do ódio. E aí eu mostrei, olha, eles estão fazendo uma propaganda muito grande do Pablo Marçal. Muito grande mesmo. Eu raramente vejo o gabinete do ódio promovendo alguém dessa maneira. Muito raro. Chegaram a dizer que estamos vendo surgir um novo nome na história do Brasil. Eu falo, ô, cara, como assim? Eles estão fechadíssimos. Logo depois, mais ou menos um mês depois, o Bolsonaro deu pro Pablo Marçal a medalha lá de imbroxável. Essa medalha ele só dá pra quem é realmente bolsonarista raiz. Não deu pro Nunes. Ou seja, ele tá dando ali o apito pros bolsonaristas. Ó, o voto é no Marçal. Essas contas bolsonaristas também passaram aí a atacar o Datena, dizendo que tem um acordo do Lula com o Datena e que a candidatura do Datena é pra dividir os votos da direita. Porque quem assiste lá o programa Espreme Sangue do Datena, se espremer sai sangue, geralmente é direita ou extrema-direita. Muito bolsominion assiste o Datena. E aí ele sendo candidato, quem gosta, é bandido bom, é bandido morto, esse tipo de coisa, é a extrema-direita. Aliás, sempre que a gente coloca o Datena aqui no título de um vídeo, o que ganha de um inscrito novo de direita no canal, aí eles ficam comentando, me xingando depois, mas muitos acabam se inscrevendo aqui e aí mudam. Mudam de opinião, vão mudando aí e vêm pro lado certo da história. Aprendem aqui com o Plantão Brasil. Mas enfim, o Datena dividiria os votos pro Boulos chegar com mais vantagem ao segundo turno, que não faz nem sentido aí a alegação deles, que o Datena dividiria os votos à direita, mas quem vai pro segundo turno, ou é o Marçal contra o Boulos, ou é o Ricardo Nunes. O Marçal acha que vai crescer aí na campanha, acho difícil. Voltando aí ao tema Bolsonaro, ele tá apoiando aí extraoficialmente, oficialmente, aliás, o Ricardo Nunes. Então ele tinha que ir na convenção. Pra mostrar pro bolsonarismo, ó, tô realmente com ele, votem no Nunes. Então era obrigação do Bolsonaro, ele ganha dinheiro e salário do PL, e proteção, e pagam advogados dele, etc. Só que o Valdemar podia não ter ido. Foi por que que isso? Ou será que ele foi porque eles queriam se encontrar? Olha só como é que tá a coisa. Pois bem, já tá aí um pânico com a decisão do Alexandre, porque o Valdemar tentou, no final de julho, novamente reverter aí isso aí, dizendo que, olha, eu preciso conversar com o Bolsonaro, porque vai ter eleição, vai começar o período eleitoral, e eu preciso conversar com o maior cabo eleitoral do meu partido. Não tem como eu ficar sem conversar com ele. O Alexandre de Moraes falou não. Menos de duas semanas depois, os dois vão juntos no mesmo evento? Tem muito indício de que eles usaram isso aí pra fazer coisa errada, e se for o caso, um dos dois, ou os dois vão pra jaula. O Valdemar, lembremos, o Valdemar já foi preso, o Valdemar foi preso quando teve operação de busca e apreensão na casa dele. Ele ficou três dias preso, o Valdemar. Vamos lembrar disso, já teve um gostinho aí de voltar pra prisão. Já foi preso também lá atrás, por corrupção, aí foi preso de novo, e agora tá pra ser preso pela terceira vez. Pode pedir música no Fantástico. Tá ruim aí pra eles, tá ruim. Já o Bolsonaro tá agora em pânico com uma coisa aí, ação do Lula, gesto do Lula aí, que fez com que os advogados do Bolsonaro ficassem... Putz, ferrou agora. O Bolsonaro articulou aí com o seu ministro indicado para o Tribunal de Contas da União, que é o Jorge Oliveira, pra que ele fizesse um julgamento sobre itens recebidos por ex-presidentes. E aí o Tribunal de Contas da União conseguiu aí, com os três indicados pelo Bolsonaro, conseguiu maioria pra dizer que, olha, ex-presidentes podem sim ficar com todos os itens que eles receberam. Não tem essa não. Esquece o que foi dito lá atrás em 2016. Não esquece. Que só podia ficar com item personalíssimo, coisa do tipo. Não, esquece. Pode ficar com tudo. E aí, o Lula ficou uma fera. O Lula ligou para o presidente do TCU, que é o Bruno Dantes, e falou, pô, o que é isso? Vocês estão tentando aí salvar o Bolsonaro? O que você tá fazendo aí pra... Você tá tentando salvar o Bolsonaro? O que é isso? Porque tem uma coisa. O Tribunal de Contas da União não manda nada no que vai falar a Procuradoria-Geral da República, no que vai falar o Supremo Tribunal Federal e no que é lei. Sabe por quê? Porque o Tribunal de Contas da União vê só a parte financeira da coisa. Se tá alesando ali o patrimônio público ou não. E quando o Bolsonaro recebeu os relógios que valem milhões e milhões de reais, o que tava valendo é que não podia receber. Fim. Ele recebeu e pior, tentou vender. E tentar vender está na lei que não pode. Não pode vender os itens que recebeu. Aí o que o Lula fez? O Lula falou quer saber? Então eu vou devolver um relógio aí que eu ganhei quando eu era presidente. O Lula ganhou um relógio Cartier. É um relógio de 50 mil reais. Ele ganhou da marca Cartier. E o relógio tá escrito Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Esse relógio ele ganhou quando se podia receber. Lá atrás. Foi em 2005, se eu não me engano. E naquela época, além de poder, o relógio tá escrito Lula. Não era um item super, hiper, mega, ultra valioso com diamantes prontinho pra ser vendido pra embolsar dinheiro. Não. Era um item Lula. Você tem um relógio e troca o relógio. O Lula também fala aí ele recebeu um relógio do Piaget. Só que ele não era mais presidente. Se ele não era mais presidente não tem como ser isso propina alguma coisa. Você não pode controlar o presente que alguém que não é mais presidente recebe. Aí, o que acontece? O Bolsonaro, no caso, ele recebeu relógios colares de diamantes e coisas assim feitas sob medida pra serem vendidas separadas ou pra tirar os diamantes e venderem separados. Ou seja, muito difícil no caso do Bolsonaro você dizer que não é propina. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta contra tudo e contra todos.